Pois é, pessoal, estamos de volta, estamos de volta com a Flávia Santana, ela que usa o teatro, o cinema, a televisão, né, muitas vezes, e brilha em todos esses meios de comunicação, cantando, falando, interpretando, baita atriz também, e hoje batendo papo com a gente, contando um bocadinho dessa carreira, até o bacana, né, que ela está nos detalhando. Inclusive, tem um filme que é O Incidente, é isso? Sim. Fala um pouquinho sobre esse filme. Na verdade, é uma... Ah, é uma peça, né? É uma peça. Uma peça, desculpe. E está em formato de filme no Netflix, porque agora eles estão fazendo isso. Exato. Estão filmando, né, as peças. E aí foi essa peça que o Tadeu me fez, na verdade, ele não me falou que era peça, ele nem me disse que era peça, eu que vi, e aí eu me vi naquela pessoa, falei, gente, será que é uma peça isso? Deixa eu falar com esse Tadeu, o que é isso? É uma peça? Eu quero fazer. E o Tadeu é um cara muito criativo, intuitivo, né, ator também, então, ele fez a tradução, né, seria o Arthur Chechel, mas ele nos deixou. Ele fez a tradução, e aí a gente dá o nosso tom, o nosso molho abrasileirado da coisa. Sem dúvida. Eu tenho recebido ótimos feedbacks, porque... J-A-M-A-R. E o sobrenome pône? Sim. É? Não, O-R. C-O-L-N-O-R. Data de nascimento? 6 de maio de 2006. Antecedentes? Desculpa? Antecedentes, ele já foi preso antes? Não. Tem certeza? Sim. Nem nunca foi um infrator? Infrator? Sim, ele tem passagem pela polícia? Não. É, na verdade, a peça, ela se passa dentro de uma delegacia. Sim. A mãe, que é separada do pai e do jovem, que está sendo procurado, tem uma discussão com o filho, o filho sai de casa, e aí ele não volta para casa no horário normal, ela liga para a delegacia e dizem para ela que houve um incidente com o carro do filho dela. E aí ela vai para a delegacia para procurar saber sobre esse filho. E chegando lá, ela, na verdade, esse marido, ex-marido dela, né, que eles estão separados, ele é branco e policial também, do FBI. Então, eles se debatem, eles se encontram nessas questões raciais, né, do que é ser bandido no Brasil, né. É, semana passada, eu vi uma matéria, uma notícia de uma juíza que olhou para um rapaz, o rapaz não tinha nenhum antecedente de nada, ela falou assim, não, esse rapaz aqui, ele representa, o tipo dele representa um perigo para a sociedade. O outro, que tinha vários roubos de bicicletas automáticas, de não sei o que, não sei o que, ela deu uma bronca nele, olha, poderia ser sua mãe, poderia ser sua tia, você volte para casa e reveja seus computadores e liberou o rapaz. Isso é uma barbaridade, né, isso é um absurdo, é um crime. Hoje eu estou falando com você aqui, eu posso ter, numa delegacia, naquela negócio de foto, de reconhecimento, uma fotografia minha. Claro, não, ou alguém que se parece com você, ou ainda, já levando isso, colocando isso em estágios maiores, a tal da inteligência artificial, tudo isso vai ter que ser mudado e rapidamente. Sim, mas eu acho sempre que há dentro do racismo, a nossa sociedade, ela é, eu costumo falar que todos nós, todos nós como sociedade somos racistas, misóginos, homofóbicos, nós somos assim, porque o Brasil foi construído assim, sabe, o português que nós falamos, todas as palavras pejorativas vão sempre fazer menção, tipo, denegrir, né, tornar negro, e o que era o negro na época da colonização. Então, todas essas palavras vão sempre ter um cunho racista, porque está sempre atrelado ao que é preto, ao que é deprimido, o que é lúgubre, o que é... É, apesar de que o denegrir, quer dizer, o verbo, denegrir, ele vem com um outro significado, ele veio de um... Mas ele torna negro. Eu sei, isso se torna pela situação que se criou. Exatamente. Não, mas eu estou dizendo, quer dizer, a origem dele é não tornar as coisas claras, é não tornar as coisas evidentes. Mas aí é que está, né, você pode falar, eu sou uma mulher negra, sentada, como tem outras pessoas aqui, não tornar claro, torna escuro. E o lado pejorativo do escuro, qual é? O lado pejorativo do escuro? Não tenho a menor ideia. Quando você está com uma fome, é fome negra, é lista negra, é tudo que é negativo, é negro. Se você... Café é preto, né? Sim. Grana, uma grana preta, né? Os ternos da Harmony, que são caríssimos, são ternos pretos. A toga do juiz é preta. Agora, o negro, ele é o lado pejorativo do preto. E era um nome que se usava para povos escravizados. Não, eu, eu, quanto ao racismo, a nossa cultura racista no Brasil... Que é cultural. Não, pelo amor de Deus, isso não há o que discutir. Sim. E os mais fanáticos acabam chegando a pontos assim que deixam a gente maluco. Como é que uma besta dessa pode pensar certas coisas e tal sobre a inferioridade dos corpos do racismo, a misoginia, a homofobia, em 2023, a pessoa que ainda leva esse discurso, essa bandeira, é porque ela não tem um caráter lá legal, né? Não, é uma pessoa doente. É de caráter duvidoso. Não, é uma pessoa doente. Então, isso tudo vai existir. E aí, eu acho que o teatro é a melhor ferramenta... Sim. Para a gente falar sobre isso de uma forma que todo mundo entenda. No dia da estreia, tinham muitos amigos que eu tenho há anos na plateia. E todos eles vinham para falar comigo de forma que nunca tivessem entendido na vida, que só tivessem entendido depois da peça. Porque ali a gente está falando não de uma mulher que mora numa comunidade, que é empregada doméstica, que vive de ajuda do governo. A gente está falando de uma mulher formada, PhD em psicologia, professora de universidade, numa situação qualquer, que ela está procurando pelo filho dela. E aí, ela tem sempre esse feedback da polícia. Na verdade, ela é a única mulher dentro daquela delegacia. E a única mulher é negra. Sabe? Então, eu acho que o Brasil, às vezes, tem uma forma de discutir o racismo como se fosse uma coisa socioeconômica. Ah, eu acho que atualmente as pessoas estão bem mais conscientes. Mas ainda assim... Falta muito. Falta muito. Faltam campanhas para entender que o Barack Obama sofre racismo. Sim. Sim. Sabe? O Barack Obama... A questão não é se você mora numa comunidade ou se você mora num apartamento, num bairro classe A. A questão é a cor da sua pele. O Brasil, ele é assim. E o que mais me deixa, assim... É... É... Satisfeita é que a peça passa toda nos Estados Unidos, mas ninguém percebe isso. A plateia, ela interage muito, né? As pessoas vão para o teatro, elas fazem silêncio. Mas essa plateia do incidente, elas interagem. As pessoas fazem... Meu Deus, sabe? Nossa, ninguém percebe... Ninguém consegue... Todo mundo muito em casa. É por isso. É, em casa e eu... Nós temos tanto racismo embutido na gente que as pessoas não se apercebem que elas estão em outro país. Sim. Ah, nós estamos em casa. Isso daí é... É aqui, né? É aqui, né? É no aeroporto de não sei de onde é, na delegacia da esquina. Claro, pô, mas eu sei disso, eu já vi acontecer. E a gente tem bastante público, o público está recebendo muito bem essa peça. A gente acha assim, as pessoas não vão querer falar sobre racismo. A peça não fala sobre racismo. O racismo é quem está sentado na plateia e que sente. Nossa! Sabe, essa cena que a gente acabou de ver, a plateia fica o tempo inteiro interagindo, mas é um interagir que não é para fora. Você percebe que é. O que precisa, né? Na verdade, Flávio, é depois que desce o pano, é depois que essas pessoas saem do teatro, que elas tenham mudança, não só nas suas atitudes, principalmente nas suas atitudes, mas também, muito importantemente, na sua forma de ver as coisas. Porque é muito fácil você ir indignado do teatro até em casa e chegar em casa e voltar a pensar como você sempre pensou. Mas eu duvido que a pessoa que vá assistir o incidente... Volte a ser a mesma. Não, tem como. É uma peça, não sei se por ser curta, e justamente por não falar sobre racismo, a palavra racismo... Não precisa. Não precisa falar. Não precisa. Você está vendo? Os fatos estão aí. E são coisas assim que são corriqueiras. Corriqueiras, coisas do dia a dia, sabe? São diálogos no dia a dia. Infelizmente, né? Infelizmente. Infelizmente. E chove o tempo inteiro no cenário. É, isso eu notei. O tempo todo está chovendo, aquela escuridão, aquele azul meio que oprime a gente. Sim. Enfim. Flávia, vamos mostrar. Ô, Simar, deixa eu falar um pouquinho com o nosso diretor. O Instagram dela está aí? Ah, opa! Está lá, olha lá. Menina, que graça! Olha aí. Deixa eu te contar a história desse Instagram, então, já que a gente está conversando. Eu perdi o Instagram antigo. Perdi. E perdi porque eu fui, sei lá, o que aconteceu comigo. Apertou o botão errado. Eu faço isso todo dia. Perdi. E fiz um novo. É bom que está aparecendo aqui, as pessoas vão saber que aquele não tem mais, tá, gente? Esse é aquele ou esse é o novo? Esse é o novo. Ah, esse é o novo. Então, pronto. Está aí, zero quilômetro para vocês. O Instagram da Flávia Santana. Eu sou uma pessoa que eu não sou muito digital, não, viu? Eu tenho um pouco de medo disso. Eu não sou nem um pouco. Dessa exposição. Eu fico com medo. Eu gosto de fazer... De estar ao vivo com as pessoas, sabe? De falar, de manter a relação. E eu fico um pouco de medo dessa exposição excessiva das pessoas. E de ser cobrada por isso, sabe? Eu devo te confessar que eu não tenho medo. O que eu não tenho mesmo é saco. Eu não consigo ficar apertando o botãozinho e aí minha filha me diz assim, meus netos também, aperta os botões até dar certo. Não, não aperta. Até parece. Vai nessa, perde o Instagram que nem eu acredito. Eu me recuso a apertar botão, entendeu? Perde, perde. Botou informação errada. Ah, manda documento. Mentira. Perde, tem que fazer do zero. É isso, meu. Um dos fatos que me salvaram também de ter cantado, agora vou voltar naqueles assuntos, eu vou fazer agora, em outubro, no Rio de Janeiro, a peça, o musical Beetlejuice. Olha só. Os fantasmas se divertem. Eu estava passando muito mal. Está tudo bem? Ah, estava a acabar. É que está no... Ele fez assim para mim, assim, olha. Eu ia ser daquele que é meu telefone. Mas o Beetlejuice, então, estreia agora no Rio de Janeiro. Em outubro. Em outubro agora. Sim. Está aí a chamada. Já sabe teatro? Vem para São Paulo. Sabe teatro, não? O teatro que vem para São Paulo não sei. Cidade das Artes. Cidade das Artes. Flavinha, muito, muito, muito obrigado. Obrigada a você pelo convite. A gente tem um tempo meio assim, mas eu acho que deu para a gente mostrar mais um pouquinho do teu talento extraordinário. Obrigada. Obrigada pelo convite, tá? Obrigado. Obrigado você. Foi uma honra ter você aqui. E a gente está terminando mais uma semana. Queria desejar um ótimo final de semana para todos vocês. Divirtam-se muito, festejem, metam o pé na jaca. E segunda-feira, se Deus quiser, tem mais. Por enquanto, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho